MCKJF, estúdio DJ Bugas, favela chique, seguro retorno Lembrados maloqueiro não tinha nenhum real E um mar de veneno não podia portar os kits Mas revolucionou hoje, tava fora do normal É trajado de ontem, vê a hora no machine Não somos mais pedestres, agora é piloto de nave Dizem-me o motor potente, deixa a Ranger no engate Hoje elas que vêm, só piranha na bota É que o cofre explodiu, formando uma maré de nota Sete mente inteligente, tá na luta pra vencer Um correndo pelo outro, procurando a crescer Mas não podemos aceitar o jeito que a vida tá Como diz o boladão, sempre dá pra melhorar Lembra dos maloqueiro? MCKJF, estúdio DJ Bugas, favela chique Não tenho dinheiro que essas puta queiram Por isso ela pisa e pros maloca não dá bola Mas se eu tivesse o placo, tava no meu pé Só que o mundo gira, só basta esperar minha cota Por enquanto é os maloqueiro, que não tem um tostão no bolso E que depende da coroa, vive passando um sufoco Mas minha mãe te prometo, que isso tudo vai mudar Vou tirar nós do veneno, um conforto eu vou te dar E os debochados vão calar, no meu momento de glória Se é polvinho vai chorar, quando eu alcanço a vitória Quando esse dia chegar, falsa que não vai brotar Quem acompanha o veneno, na vitória vai brindar É mais que espetacular, tá na sol, tudo e na beira Ranger com teto solar, imagine a roneteira Os lãs vem naturalmente, tô tranquilo e sem afoito Quem me viu como pedestre amanhã, pode ver piloto Certo? Muito obrigado meu senhor por me manter de pé Muito obrigado meu senhor por me manter de pé Até nas horas mais difíceis eu aumento minha fé Mesmo sabendo que isso tudo pode terminar Se cada vida tem um propósito meu é cantar Ainda imagino eu no palco cantando meus sonhos Um dia vai chegar o tempo de mostrar meu dom Infelizmente o mundo move por nota de sangue Que sem dinheiro cê nem é nada, cê vale o que tem Mas sigo em frente persistente, não nasci à toa Ainda vou ver minha coroa numa goma boa E me esquivando da inveja que entrar no caminho Se quer meu fim vai ficar triste, pois não tô sozinho Deus tá comigo e me guia nessa caminhada Inveja pode rodear, mas não arruma nada Sei que pra eles hoje eu sou motivo de piada Deboche deles que ajuda minha caminhada Mas quer saber toda a verdade, nós tá pra ficar E os debocha do língua solta que vão se calar Mas pode pra que não dá outra, vamos imperar Foi Deus que deu o objetivo, ninguém vai parar Muito obrigado meu senhor por me manter de pé Até nas horas mais difíceis eu aumento minha fé Mesmo sabendo que isso tudo pode terminar Se cada vida tem um propósito meu é cantar Estúdio DJ Bugas, Favela Chique, MCKJF Fique rico ou morra tentando Jvereiro DJ Bugas, fique rico ou morre E as Kokosu vagy? Malesce Ahí Tchau! Tchau!